Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal ViverGames, hoje estamos aí no MotorTown, dando continuidade da nossa série de simulador de vida real de motoristas, lembrando vocês, temos a nossa Kombi 100% customizada, motor, carroceria, suspensão, tudo, performance máxima, e a suspensão para deixar mais bonita, mais rebaixada. Nossa caminhoneta então, com o nosso motorzão super customizado, super turbo, e o nosso caminhão super customizado de motor também e de carroceria, tudo que dá na medida que o jogo permite. Mais uma vez aí, se vocês estiverem olhando o vídeo e vocês forem os desenvolvedores do jogo, pô, bota umas peças mais legais de carroceria aqui para a caminhoneta que está faltando, beleza? Então, hoje, no nosso episódio, nós vamos aqui, na pista de corrida aqui, comprar o nosso novo carro. No vídeo passado, eu fiz algumas entregas aí de iFood, o que aconteceu é que aquelas entregas não davam muito dinheiro, mas eu fiz bastante entregas, eu fiz em off também, para poder juntar o dinheiro que vocês estão vendo hoje, que eu tenho ali no cano da tela, né? Para poder, então, seguir e comprar o nosso novo carro e sobrar também uma grana, né? Porque eu sou do tipo que sempre gosta de ter grana sobrando, beleza? Então, é o seguinte, vamos pegar nossa super combi aqui, né? Nossa combi turbona. Aí, deixa eu ver, tá com pouco combustível, vamos abastecer ela também, né? Aí, motorzão ligado, vamos dar uma escutadinha, ó. Eita, que a nossa combi tá aqui, tá. Legal. Vamos dar uma aproximada da tela aqui, que fica melhor, né? Então, vamos ali no posto, dar a nossa abastecida aí, né? Necessária para seguir. O carro de polícia já é para nos atrapalhar, né? Mas é isso aí, gurizada. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, adicionar o sininho de notificações aí, né? Para receber os vídeos novos que saem. Tá saindo vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, tá? E no domingo, eu tô botando vídeos rápidos de outro jogo, tá? O Call of Duty Warzone, eu tô botando umas gameplay rapidinha lá nos shorts, esse jogo que eu acho bem bacana, que eu faço também com o pessoal aí muito divertido, muito bacana, beleza? E é isso aí. Vamos ali no posto de gasolina, então, né? Vamos descer o nosso carro, ligar o nosso pisca aqui, dirigindo como uma pessoa normal dessa vez, né? E sinceramente, isso aqui já tá ficando chato. Quero queimar pneu. Ah, mentira que tu vai dobrar para onde eu vou. Ah, deixar por isso tomar uma distância eu vou sentar a louca. Aí, vamos abastecer o nosso carango aqui. Opa, liguei a luz. Aí, puxei o freio de mão. Vamos botar aqui no neutro. Enchei o tanque por 173 pila. E barato encher um tanque de gasolina aqui, hein? Cruz! Vamos dar uma olhadinha pro lado, pro outro, não tá vendo ninguém. E vamos nessa. Rapaziada, essa Kombi eu não vendo, porque essa Kombi ficou muito top. Aí, olha a Kombi saindo. Difícil controlar a Kombi. Ihuuu! Quando eu digo que é difícil, é difícil mesmo. Não é fácil controlar essa Kombi, assim. Bem complicado. E vou dizer, depois que eu botei essa suspensão nela, aqui ficou bem mais difícil a rebaixada aqui. Vá! Ai, cuidado pra não bater, né? E vamos sentar o pé até a pista. Eu não botei no mapa, mas é que esse cara fumaceou o pneu ali. Mas eu acho... Eu acho que eu ainda não passei do lugar que eu tenho que ir. Vamos ver... Ó. Então. Vamos dar uma olhada nos carros aqui, eu vou estacionar com a caminhoneta. Eu vou estacionar a Kombi, deixa eu ver... Aqui do lado desse outro aqui. Aqui. Não sei onde eu vou estacionar ela. Aí. Eu puxo o freio, tá aqui. E pronto. Opa. Sai pulando. Então tá. Vamos dar uma olhada nos carros aqui, ó. Nós temos o Supra, né? Eu não sei o quanto dá pra mexer na carroceria dele, mas... Eu imagino que seja bastante, né? Que dê pra mexer na carroceria do Supra. Vamos dar uma olhada nas informações dele aqui, ó. V8 de 240 HP. Esportivo de 5 marchas. Com o Force 3 estrela. Vamos dar uma experimentada nele. Vá, que susto. Eu achei que eu tinha comprado o carro. O Supra sai bem, ó. Vamos fazer a curva de lá. Ai, 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 ai. Tá bom. Testamos o Supra. Agora, agora vamos testar o outro carro também, que me chama bastante a atenção. Que é esse carinha aqui, ó. Aí já vem com uma pinturinha... É... É... Mais ou menos, né? Vamos dar uma olhada nas informações. Olha, um V8 de 240 HP também. Esportivo de 5 marchas. E conforto é 2 estrelas. Uma estrela menos que o Supra. Mas isso não quer dizer nada, sinceramente. Mas já não canta tanto pneu. Parece ser um carro mais... Que boa. Tá, beleza. Mas, sinceramente, já usei os carros. Né? Agora... Eu vou decidir qual que a gente vai comprar. Né? Isso aqui já foi suficiente pra entender os carros. Como eles são. Agora... Eu vou ver qual carro a gente vai comprar, né? Beleza, pessoal. Eu escolhi o carro que eu quero. E vou saber se é vocês... O Supra vai ficar pra outra hora. Tá? É, na verdade, eu queria esse aqui, né? Mas esse aqui não tem como comprar. O Supra vai ficar pra outra hora. Beleza? Nós vamos ficar com esse cara aqui. Que eu não faço ideia que carro seja. Qual é o nome do carro. Deixa eu ver se ele fala. Vamos ver se eu descubro aqui qual é o nome. Informações do veículo. Ele não fala de informações do veículo. Tá bom. Tudo bem. Mas esse aqui. Esse aqui é o nosso carro, então. Tá? Nós vamos pegar ele. E comprar ele. É isso que nós vamos fazer. Beleza, pessoal. Seguinte. Demorei um pouco. Mas consegui botar o carro de volta aqui pra poder fazer a compra. Pois é. Levei uma hora pra conseguir botar ele ali, hein? Bah! Iniciei o jogo. É... Dormi várias vezes pra virar o dia várias vezes. É, ali foi complicado, hein? Caramba! Mas finalmente estamos aí. Vamos comprar o nosso carro, então. Comprar. Quarenta mil. Compramos o nosso novo carro. Né? É... Vou levar ele pra casa agora, né? Juntar mais uma grana. Vou fazer aí até cem mil. Que vai ser o suficiente pra customizar ele cem por cento completo. Né? Por enquanto não vou fazer absolutamente nada nele. Tá? Porque o dinheiro que eu tenho não vai ser o suficiente pra fazer ele completo. E eu quero fazer ele completo. Só pra vocês terem noção. Vou levar ele aqui na garagem de customização. Vamos levar ele aqui, ó. Isso aqui vai abrir? Vai, ó. Vamos botar ele aqui, ó. Mostrar. Pra vocês o que dá pra fazer e o que não dá nesse carro, né? Eu, sinceramente, eu espero que dê pra realmente fazer tudo, né? Ó. Reparar. Pintar. Peças. Então. Chassi, né? Refrigerador grande. Ó. Só ele já custa mil conto. Os valores altos aí, ó. Injeção. Né? Botar uma injeção mais longa. Injeção longa é melhor mesmo. Motor. Né? Nós temos todos esses outros motores aqui, ó. Já tá instalado esse daqui. Eu possuo os outros dois. Mas eu quero esse aqui. Só o motor custa 30 mil. Né? Só pra vocês terem noção. É. Mais o turbo. Mais 10 mil. Dá 40 mil aí, ó. Então, dos 53 ali, sobraria 10 mil, né? Praticamente. Sem arredondar. Arredondando, né? Direitinho. Tem essa transmissão, ó. Eu quero botar transmissão de 6 marchas. Já dá mais 6 mil. Né? A relação. Eu provavelmente vou mudar dessa vez. Vai dar uns 500 conto aí de relação. Né? Vou botar essa daqui que é um pouquinho mais longa. Né? O LS aqui eu vou botar para a corrida. Que custar mil conto. Né? Pra rua e corrida. Também tem esse aqui que é muito bom. Talvez eu bote esse aqui pra rua e pra corrida. Né? Ah, esse aqui já tá instalado. Custa 2 mil rua e corrida. Né? Mas isso nem é o caro, né? Ó. Nós temos então aqui a parte de chassi do carro. Ó. Fica bonito, ó. Fica bonito. Nossa senhora. Que 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 é isso? Fica só aquilo ali. Nossa, isso aqui fica horrível de feio. Mas isso aqui fica bonito. Né? Enfim, eu não vou mostrar tudo agora. Né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Licença de táxi nem pensar. Custa 10 mil uma licença de táxi e não vale a pena. Né? Suspensão. Suspensão é outra coisa caríssima. Olha aqui. Suspensão. Altura do carro, né? Aqui eu vou rebaixar esse carro aqui, né? Eu vou socar ele no chão. Aqui custa 10 mil. Ou seja, baixar as quatro, 40 mil pra rebaixar ele todo. Né? Então assim, vai grana. Vai muita grana. Né? Então agora eu vou levantar isso em off, né? Levantar essa grana em off. Pra poder fazer esse carro completo. É isso aí. Vamos curtir o nosso carango até a nossa casa então. Estacionar ele lá. Já vamos ver quanto é que ele dá aí de finalzinho também aí. Porque tem uma partezinha ali que eu sei que dá pra dar uma puxada bacana com brinquedos. Essa é a parte da retinha que eu falei pra vocês. Ó, que dá pra dar uma bela de uma embalada. Aí. Achei que os caras iam dobrar. Ó, em terceira ele já chega a 134 pontos por hora. Quarta ele já tá chegando a 150. Tem que baixar aqui porque ele não vai fazer essa curva do jeito que tá. Ó, vamos ver. É. Vamos entrar por aqui na nossa rua. Aí, chegando a nossa casa então. Vamos estacionar, botar nosso novo brinquedo na garagem e botar de frente, né? Deixar bonito. Vamos botar do lado do caminhão aqui. Uma vaga gigantesca só pra ele. Pronto. Ah, a polícia tá nos achando. Cadê a polícia? Eu vim correndo, né? Aí a polícia veio incomodar. Faz parte. Deixa aí. Ai, quase me atropelou. Pronto, polícia. Satisfeito. Comeu o dinheiro. Agora vaza daqui com esse teu Dodge Chard aí. Nojento. Isso aí. Vamos chamar pra cá também a nossa combizinha. Pronto. Tá aí. Nossos brinquedos na garagem. Então, no próximo episódio, nós vamos customizar esse brinquedão aqui. É isso aí. Nós vamos tunar esse cara aí no máximo. Fazer a parte de performance e a parte de carroceria. Beleza? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.